Simples Brilharia 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 Porque tudo tem seu tempo Brilharia 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 Desde o puto que eu aprendi A ser persistente A aproveitar o futuro enquanto está presente E que na vida ser bom nem sempre o suficiente Quando cais e perdes as forças Pra seguir em frente Nunca tive fobia de tentar Derrotado não é quem perde Uma batalha é quem desiste de lutar Não levo as palavras impossíveis Muito a sério Coleciono as pedras do meu caminho Sozinho construo o meu império E se ainda viver por uma nobre causa Ninguém me para na busca da minha luz Como se toca Deixarei a minha marca Acredito isso ou não A razão da minha força está na força da minha razão Fico no meu cato e vou de parceiro Como estranho Mas renuncio Fazer parte deste cego rebanho Sou Dos poucos que ainda acreditam Que o sonho pode mudar o mundo Quanto fé a gente deposita É suficiente É suficiente Corra atrás de nós a sorte não é evidente Volta fé Volta fé Que tu faz assim Brilhar e ar e ar e ar Vocês tem que andar comigo não? Brilhar e ar e ar e ar Deixa eu também você Brilhar e ar e ar e ar e ar Porque tudo tem seu tempo Eu acredito no que faço e mano A bênção é divina Sucesso me acompanha sempre esta minha sina Fé que move rios e mares Não quero ser mais um entre milhares de milhares Que vivem constantemente iludidos Calma Sou abuso lá pra quem tá perdido A voz que não propala e propala Veste intervenção E quando inala as desperta Deixe-se coma social Diz-se como frustrado Mal interpretado Conotado e barrado Na mira do sistema alcançado A exceção da regra A regra sem exceção Aquele que não papo Que até venda pra toda a população É complicado criticar e pensar Numa sociedade onde a maioria só sabe aceitar e calar Reflito e tento não abraçar a ignorância Porque sei que seu conhecimento é a chave para a mudança Não há liberdade Essa é a única certeza Vítimas de um sistema Que se alimentam de fome e pobreza Vivemos em dividades Bancos têm um monopólio E querem mesmo que eu acredite no liberalismo económico Trabalhamos para os porcos que se alimentam de forma injusta E no final Só eles comem e engordam a nossa custa Por isso o luto de um só irá brilhar Porque sei que seu doutardo a mudança há de chegar Quando a vida nem sempre é Wills, não era assim Corra atrás de nós a cor Isso é vitória Yeah Volta a fé Brilhar 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 Presta bem atenção aqui ao Daninho Bora! Brilhar 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 Amém. Amém.